Jeans está em todo lugar, toda vitrine, em todos os corpos. Você pode até achar que jeans é só um produto de vestuário, não é? Jeans envolve mais que moda e negócios. E é aí que entra a Zuni Jeans, empresa consolidada e inovadora. Da mesma forma que falamos de negócios, falamos de meio ambiente. Afinal, as mais novas gerações e as próximas não herdarão marcas. Adotarão marcas com responsabilidades socio-ambientais. Muita água é utilizada na indústria de mim. Uma boa lavagem pode gastar 120 litros ou mais. Nós usamos em média 7 litros. Sim, isso mesmo, só 7 litros. Sabe como? Usando eficiência, tecnologia e adotando as melhores práticas ambientais. Ozônio, laser e tratamento e reuso de 100% do volume de água utilizada nos fazem uma empresa que preza a conservação do planeta. Algo que vai junto no seu jeans. Utilizamos somente algodão responsável. Mais uma atitude de fibra, literalmente. Mas não é fácil chegar onde chegamos e não vamos parar. A cada dia nos perguntamos, dá para inovarmos ou melhorarmos ainda mais? Conceito, corte, costura, lavanderia. Somos inquietos em descobrir como ter processos mais eficientes e pessoas e colaboradores mais felizes e satisfeitos. Nosso parque industrial em Colatina, no Espírito Santo, recebe constantes atualizações em máquinas e equipamentos para proporcionarmos melhor qualidade em nossos produtos. Somos uma empresa brasileira e feita de brasileiros apaixonados pelo que fazem. O pequeno negócio que surgiu no Itaim Vivi, em São Paulo, no ano de 1982, se tornou um grupo de moda, criando três marcas próprias, Atacado, Varejo e, finalmente, o Private Label. Construímos um sólido presente e olhamos para o futuro com a certeza que podemos ir além. Sempre.